Música Dos 115 mil eleitores de Teresópolis, 98 mil foram às urnas este ano para escolher prefeito e vereadores. Quem vai comandar a cidade nos próximos quatro anos é o candidato Jorge Mário do PT, que obteve 45,97% dos votos válidos, derrotando antigas oligarquias políticas que já se alternavam no poder municipal há pelo menos 20 anos. Quais são os desafios que o prefeito eleito vai enfrentar a partir de janeiro? Quais são hoje os principais problemas de Teresópolis? Para responder estas perguntas, o 30 Minutos ouviu especialistas em diversas áreas. Saúde, meio ambiente, habitação, educação, emprego. Ouvimos também o prefeito eleito, que revela com exclusividade quais são as últimas novidades sobre o futuro governo. Mas antes, vamos entender melhor como funciona um município e o que você pode fazer para ajudar no desenvolvimento da sua cidade. Márcio Catão é superintendente do Teresópolis Shopping Center há 14 anos e sabe bem como administrar um grande empreendimento. Existe um planejamento, existe uma parte administrativa financeira, existe uma parte operacional que na realidade são, aos olhos do cliente, o principal instrumento para a boa virtude de um shopping center hoje, seja de grande porte ou de pequeno porte. A operação na realidade, o que ela diz? Ela diz sobre segurança, ela diz sobre limpeza, sobre manutenção. É a razão na realidade que dá mais trabalho de uma certa forma dentro do nosso negócio. Em linhas gerais, guardadas as devidas proporções, administrar um shopping center é como administrar uma cidade. As regras que os lojistas seguem estão nas normas gerais de administração e no regimento interno do shopping. Assim como o shopping tem as regras a serem obedecidas pelos lojistas, cada município tem sua lei orgânica. Ela define as atribuições de um prefeito e como ele deve atuar em áreas como educação, saúde, meio ambiente e transporte público, por exemplo. E já que estamos falando de setores tão importantes para a população, o que será que os moradores da cidade esperam que melhore nos próximos quatro anos? Olha, queremos emprego, é o que está faltando na cidade, saúde e educação. Educação para as crianças, creche, colégio. Uma cidade melhor, encanamento melhor, o rio bem limpo, com as enchentes, né? E um hospital também melhor. Daqui a pouco, um raio-x de Teresópolis nas áreas da saúde e da educação. E você vai conhecer também um movimento que nasceu da vontade de mudar a cidade para melhor. Não vá embora, o 30 Minutos volta já. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti